Céu E o vento que fala nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas e de você também Ah, Gindi Se soubesses o bem que eu te quero, o mundo Seria, Gindi, tudo lindo Ah, Gindi Se um dia você for embora, me leva contigo, Gindi Deixa, Gindi, que eu te adore E as águas desse rio Existe você, não Existe, Gindi Deixa, Gindi Que eu te adorei E as águas desse rio Pra onde vão? Ei, eu não sei não A minha vida inteira Espere, espere Por você Você, Gindi Que a coisa mais linda que existe E você não existe, Gindi Deixa, Gindi Que eu te adorei Vem de mansinho à brisa Vem de mansinho à brisa Vem de mansinho à brisa E me diz Fica Vem de mansinho à brisa Vem, 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 vem de mansinho Vem de mansinho a brisa e me diz Acredita, fica Acredita, fica Acredita, fica Acredita, fica